Olá meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa Falando Francamente. Hoje nós estamos aqui na DPCAMI, a Delegacia de Proteção ao Idoso, à Mulher, à Criança e ao Adolescente. A doutora Milena é a titular da delegacia e está conosco exatamente para falar sobre alguns casos que, olha, preocupam bastante as autoridades, a sociedade como um todo, o abuso sexual de crianças principalmente. Claro que nós vamos falar também sobre a agressão à mulher, mas alguns casos foram registrados em Corupá e na região como um todo e que preocupam bastante a titular da DPCAMI. Doutora, esses casos, primeiro essencialmente em Corupá, falando francamente, já há uma solução ou foi instaurado em quebra do policial? Como anda essa questão? Olha, de todos os boletins instaurados, por exemplo, em 2016, entre Jaraguá do Sul e Corupá, foram 122 boletins de crimes contra a dignidade sexual. 122. 122. E desses, 10 foram registrados somente em Corupá. É um número assustador diante do tamanho do município. É, em torno de 15 mil habitantes, né? 15 mil habitantes. E no ano de 2010, já foram registrados 11 em Corupá. Caramba! Crimes contra a dignidade sexual, dentre eles, a maior incidência, tanto no ano de 2016 quanto o ano de 2017, foram crimes de surdos vulneráveis que afetaram crianças e adolescentes menores de 14 anos. Foram oito casos em 2016 e já oito casos também em 2017. Quais foram as providências tomadas? Houve a instauração de inquérito policial? Os responsáveis foram punidos ou não? Em todos esses inquéritos, começa pelo bolete de ocorrência, vítimas submetidas ao exame pericial e se tratando de vulneráveis, mesmo sendo em Corupá, essas crianças e adolescentes são encaminhados para Jaraguá do Sul para que elas tenham atendimento psicológico adequado pelos nossos dois psicólogos policiais que atuam aqui na DPK, Jaraguá do Sul. E depois são ouvidas testemunhas, né? Relatado, feito relatório do inquérito, se houver indício de autoria em encaminhado com indiciamento para as providências, encaminhado para o judiciário, né? Para uma possível denúncia pelo Ministério Público. Nesses casos aí, vamos trabalhar nesses casos registrados em 2017. Em que pé está, doutor? Olha, a maioria deles já está com o inquérito policial instaurado. Mas os punidos, os teoricamente, supostamente responsáveis, ainda aguardam em liberdade. Sim, aguardam em liberdade. Doutora, a senhora está há muitos anos, eu a conheço há muitos anos aqui em Jaraguá. Como lidar com essa questão? Até que ponto isso afeta a doutora mulher? Olha, com a experiência do dia a dia, praticamente seis anos de atuação nessa delegacia especializada, a gente acaba já criando uma rotina nesses casos. Mas é sempre muito difícil lidar com situações, relatar, principalmente abusos sexuais, envolvendo crianças. É chocante, falando francamente. É muito difícil. Como se comportam as crianças, doutora? Até porque a grande maioria dos casos, em torno de 80% deles, os agressores são pessoas de convívio muito próximo dessas crianças. Geralmente pai, quadrasto, um avô, um namorado, uma avó, um vizinho. Então, são pessoas que deveriam ter um cuidado maior com essas crianças, ter uma proximidade maior com elas e ao invés de proteger, acabam violando os direitos básicos dessas crianças. É, e nesses casos, voltando à questão dos casos registrados, diante da experiência da senhora, diante das conversas que já teve, das oitivas que possivelmente já ocorreram em alguns deles, dá para dizer que tem procedência, que os culpados ainda, que os culpados são culpados efetivamente? Olha, a gente tem que avaliar caso a caso, porque às vezes vem notícias, às vezes porque assim, alguns dos sintomas de que a criança pode estar sendo abusada são alterações no apetite, no sono, abaixo do rendimento escolar, isolamento, retraimento e até ataques de rádio. Só que por si só, essas alterações não querem dizer que a criança foi vítima de abuso sexual. Então, às vezes os pais notam esses sintomas e trazem para a gente alguma situação, ainda mais quando a criança revela algum contato com alguém, alguma história contada e tudo isso é avaliado. Então, só o psicólogo vai conseguir dizer se essas alterações, junto com outros elementos de informação, indicam que realmente ocorreu um abuso sexual. Há o crime da violência, do abuso, e há um crime que eu reputo também como muito triste, que é a omissão. Muitas pessoas sabem, ignoram, porque não querem se meter na vida alheia. É complicado isso. E por ser um crime de ação pública incondicionada, qualquer pessoa que perceba que tem uma criança, um adolescente, até uma situação de violência sexual ou até qualquer outro tipo de violação de direitos, deve procurar ajuda, se não quiser se identificar, descarta para o centro sem... Número 100. Simplesmente 100. Sem fazer a denúncia que ela chega até nós. É um instrumento muito eficiente, né? Sim. As pessoas às vezes não dão importância, mas é um instrumento muito eficiente. E é obrigatório que as autoridades deem o retorno a dessas denúncias. Então, a gente precisa realmente investigar. A senhora considera, doutora, diante de novo da sua experiência, um dos crimes mais hediondos? Porque nós temos bastante crimes hediondos, mas quando se trata de um defeso, é complicado. É. E os pais precisam ficar muito atentos, porque além desses sintomas que a gente acabou de mencionar, há possibilidade também da criança de apresentar comportamento sexual diverso e inadequado com brinquedos, objetos. Há possibilidade de apresentar até coceiras no corpo, nos genitais, seteções que não correspondem com a idade da criança. A criança se volta a fazer xixi na cama, quando essas situações de violência acontecem. Prestar atenção em presentes e dinheiro que a criança possa receber sem ter uma explicação ou algum motivo. Então, todos esses... Esses instrumentos, esses elementos são importantes. Na suspeita, é melhor... É melhor investigar. É melhor investigar. E a investigação se faz trazendo a denúncia até a delegacia. Trazendo a delegacia. E os pais tendo uma... Tirando o tabu de lado para as questões sexuais, porque por menor que seja a criança, de acordo com a linguagem dela, já é possível os pais orientarem, falarem que o corpo delas é sagrado, que ninguém pode mexer nas partes íntimas dela e que se isso acontecer, e principalmente se essa pessoa pedir para guardar segredo, que essa criança, ela leve isso ao conhecimento dos pais. A estrutura da delegacia hoje, doutor, o número de casos é imenso, mas a estrutura é capaz de absorver essa demanda? Nossa, nós temos mais... Eu estou vendo a papelada na mesa. Desde a instalação da delegacia em 2010, em tempos de 2010, até agora, final de 2017, já foram, junto com os procedimentos de outras delegacias que vêm para nós, são mais de 11 mil boletins de ocorrência. 11 mil boletins de ocorrência. Causas diversas. Diversas. O problema do criança, adolescente, mulher, idoso, atos impressionais, criticados por adolescentes, mas de todos esses condutos criminosos, a gente tem focado e dado prevalência, até por determinação da lei, para os crimes hediondos, em especial os crimes de estupro de vulneráveis. Todos passam pelo atendimento dos psicólogos policiais. Mesmo aqueles casos que causam menos comoção, é só tomar dúvida, mas, gente, dessa dúvida a gente procura resolver até para dar uma resposta para a pessoa e proteger essa criança ou adolescente o máximo que a gente puder. Claro que o trabalho da delegacia termina com a instauração do inquérito policial e o encaminhamento ao judiciário. Mas nesse período aí, doutora, esses casos que houve em Corupá e em Jaraguá do Sul, muita gente já foi punida e está cumprindo cadeia? Sim, já, muitos. Às vezes demora um pouco, porque é muita burocracia entre sair da delegacia de polícia, há um indiciamento efetivo e para o fórum de lá tramitar a ação penal, às vezes demora alguns anos. Mas, caso essas pessoas estejam coagindo vítimas e testemunhas, ameaçando quem fez a denúncia, quem procurou a delegacia, a gente pode antecipar isso com uma prisão preventiva e a gente já tem pedido em vários casos. Inclusive, semana passada já houve uma prisão preventiva de um homem envolvendo com abuso sexual aqui em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul. Até porque, se não houver um instrumento dessa natureza, a criança continua sendo vítima, vítima, né? Continua vivendo com o suposto agressor, né? Ah, esse é um cuidado que a gente sempre tem. Quando há uma suspeita de abuso sexual e ele é do convívio, na mesma residência, a gente já, se a mãe concorda com a situação, com o que está sendo investigado, se a mãe acredita na criança, a gente já pede uma medida protetiva para o afastamento desse agressor do lar. Então, caso contrário, é sonado para o conselho tutelar, porque essa pessoa, por mais idônea que ela aparente ser, ela precisa ficar afastada dessa criança, desse adolescente até que a situação se resolva. Pelo que eu entendo, então, a peça-chave para acessar abusos e identificar os agressores passa pela conscientização dos pais em acreditar na versão da criança, porque muitos não acreditam, né? Muitos não acreditam, até porque o agressor, ele não tem uma cara, não tem características que levem à sua identificação. Pelo contrário, são pessoas de convívio social muito tranquilo, se a gente puder traçar um padrão, assim, né? Um perfil. Tem pessoas que, muitas têm envolvimento na igreja, são muito amáveis, pessoas que você deixa entrar na sua casa, conviver com a sua família, de tanto que você acredita na vontade dela. Que jamais seria capaz de fazer isso. Então, não tem como a gente imaginar que se dentro daquelas pessoas que a gente gosta e estima, dentro delas pode haver um abusador. Então, todo cuidado. Mas, geralmente, o pulando de tal não seria capaz? Geralmente, quando se descobre, as pessoas ficam impressionadas por serem aquela pessoa. E a agressão contra o idoso, tem muitos casos? Ah, idosos, a gente tem alguns. É outra situação de vulnerabilidade, né? Geralmente, situações de idosas que acabam sendo agredidas por seus filhos, que têm envolvimento com álcool e drogas. Na maioria dos casos? Na maioria dos casos. Coropá também tem muitos casos desses? Tem alguns. E muitas vezes o idoso também não quer denunciar, porque é filho, fica constrangido. Exatamente. A gente tem até a impressão, a gente supõe que o que chega na nossa delegacia não corresponde à realidade, que existe uma demanda reprimida diante desse sentimento do idoso, né? Que nunca pisou na delegacia de polícia antes, não é na cidade que vai pisar, que quer que a violência acabe, mas não quer prejudicar os seus filhos. Mas denunciar é preciso para a gente tentar resolver essa situação. E cessar essa agressão, né, doutora? E o outro fato também, de novo, as pessoas não podem pecar pela omissão, né? Vizinhos, parentes que ficam sabendo da situação, não é? E essas pessoas podem recorrer também ao DISC-100 ou aí já é outro número? Ao DISC-100 ou então ao 181, que é o DISC-Violência, mas direcionado para a mulher. Mas independente de qual número ligar, eles não encaminham. É impressão minha ou o número de agressões contra mulheres aqui na região é assustador? Olha, tem crescido muito, até porque as mulheres agora estão, com a informação da Lei Maria da Penha, que é com o Betona, que tem mais de 10 anos, e da propaganda que tem feito, inclusive por veículos de comunicação como o seu, fazem com que elas nos procurem. E em 2016, foram registrados, no total da nossa delegacia, 1.516 boletins de ocorrência. Caramba, isso dá 1% do número de habitantes? É, e dentre eles, só no ano passado foram 921 boletins só pelo crime de ameaça contra a mulher. E 353 com relação à lesão corporal, quando a mulher é efetivamente agredida fisicamente. Encorupar tem números? É, encorupar, o ano passado foram 803 boletins de ocorrência registrados. Meu Deus do céu! Isso no número geral. Sim, sim. Que já é elevadíssimo, se comparado à população. Nossa, é uma coisa absurda, 7% da população. E dentre esses crimes, 117 foram de ameaça contra a mulher e 37 de lesões corporais. Na maioria das vezes, o agressor acaba sendo punido, né? Ah, sim. É uma coisa mais evidente, porque envolve um adulto, o adulto se persistir na denúncia. Ainda vale aquele instrumento de que se não há queixa, não há crime ou não? Que se a mulher não denunciar ou se a mulher não registrar o boletim, o suposto agressor, ele não paga pelo seu erro. É, que tudo passa por um boletim de ocorrência. Nos casos, por exemplo, de ameaça, injúria e alguns outros crimes que dependem de representação da vítima, ele só vai, o agressor só vai ser punido se a vítima vem à delegacia, representar criminalmente. Mas lesão corporal já, um entendimento pacificado que se a mulher foi agredida e há comprovação desse fato, mesmo que ela esteja convivendo com o agressor, mesmo que ela não queira representar contra ele, o processo acaba. O processo, desculpe, o processo continua. Continua. Ela não precisa nem encerrar o relacionamento dela, pode continuar, pode até perdoar, mas ele vai responder perante a justiça pelo mal que causou a vítima. Doutora, nessa minha experiência jornalística de alguns anos, é verdade, eu noto também algumas invenções que ocorrem, ou seja, a mulher para se vingar do marido diz que foi agredida e assim por diante. Casos assim acontecem aqui, são registrados aqui? Olha, como não só a mulher, mas qualquer pessoa, qualquer ser humano... Simular agressão. Às vezes é imbuído de outros sentimentos que deturpam o intuito do legislador, né? Que seria proteger algo mais vulnerável, no caso, a vítima, né? Nessa situação, a mulher. Mas, existem alguns casos que, infelizmente, a mulher chega à delegacia e relata uma situação que não aconteceu, às vezes, por ter sofrido uma traição, ela... Ela inventa uma história. Ela inventa uma história, mas isso no decorrer do inquérito é revelado. Porque a mentira pode ser só por parte dela, mas a gente junta outros elementos, né? Para contrapor a isso. E ela vai responder por uma conta criminosa, a gente já teve algumas situações aqui, que durante o inquérito, até a gente não foi descoberto isso, mas em juízo foi provado, e essa pessoa vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. Que muitas vezes a pena é maior do que aquele crime que ela está imputando ao seu suposto agressor. Quer dizer, mentiu, numa hora ou outra vai ser descoberto. Vai ser descoberto e vai ser punido. Obrigado. Conversei com a doutora Milena Rosa, e ela é delegada, titulada a DPCAM e a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Se você supera de alguém que esteja sendo vítima de agressão, utilize o DISC-100-100. Esse número é muito eficaz, é um instrumento que funciona mesmo, e eu acho que o maior pecado que você pode estar cometendo é se omitindo diante da violência sofrida por um vulnerável. Eu costumo dizer o seguinte, dá uma olhada no espelho. Você gostaria que fosse com você, ou com um filho seu? Não. Certamente que não. Então, não deixe de denunciar. À medida em que você se omite, os agressores continuam com a liberdade de praticar esses atos terríveis, hediondos, que têm transtornos incalculáveis na vida de uma pessoa. E uma criança, então, nem se fala. O idoso, coitado, ele fica, puxa, mas eu trabalhei tanto na minha vida, e agora o meu filho faz isso comigo, ou minha filha faz isso comigo. A mulher, mas puxa, eu dediquei tanto amor para esse homem, toma cachaça e vem e me agride. Quer dizer, são coisas que não se pode conviver no dia a dia. E você tem um papel fundamental de fazer o denúncio. Ou, se eventualmente você está passando por uma situação dessa, não se omita. Não permita que isso continue acontecendo. E mais do que isso, é preciso ter responsabilidade para com a situação. Denúncia por denúncia, não. É fato a registro. Se você inventar alguma história, vai pagar um preço muito alto. Terminamos aqui o programa Falando Francamente de hoje. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Obrigado.